O Minhoca, não vem aqui agora, a gente vai estar fazendo entrevista aqui, cara. Pô, tá de sacanagem, você vem falar isso, vem peidar aqui. Então, tipo, as viagens que eu faço através do mundo nunca é sozinho, cara. Então, seria mais um lugar especial que eu conheceria com os meus amigos, que são basicamente minha família. Da forma que aconteceu da gente vir pra São Francisco, foi algo também que eu nunca tinha feito na vida, né, que foi viajar de motorhome, desde a hora que a gente viu o motorhome, a gente falou, pô, vai ser uma viagem muito style. E, na real, foi maluca demais, a gente, né, viu de tudo. Ficou brabo? Deixa eu ver, olha pra cá. Não, olha direito, vira de frente. Caralho, mano, eu tenho meu cabelo, mano. Todo mundo vai ter que lançar um corte novo, mano. É, o que eu falei pra eles. Vai fazer de toca? Que isso, cara? Tira, tira, tira. Vira a toca, irmão. Vai, toda, cara. Vai, cara. Pode filmar de toca. Pô, fez outro lado de Ronaldo, vai, pode filmar de toca. E aí, gente, precisou de... Ficar em mais igual uma luz, velho, ela tava no flow, ela deu flip, aí... Aí, continua. Fica lá e pede assim, ó, eu posso ficar aqui. É sério, faz. Fica na paragem, hein, sabe, popular. Olha lá, ó, que gostado. Olha lá, ó, 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 ó. Tá van, ó, ó, ó. Fica lá, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL